Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, pra gente ver mais um vídeo. Novamente, COD Mobile. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui de COD Mobile. Tanto quanto eu estou gostando de fazer os vídeos, porque, cara, tá muito bom esse jogo. Eu tô simplesmente impressionado com esse jogo aqui. E, tipo assim, né? Por enquanto tá de boa a monetização, né? Eu não sei o que eles vão fazer aí pra frente. Eu espero que não vire um jogo pay to win. Espero que não tenha armas nas caixinhas, essas paradas assim, né? Por mim, enquanto for cosmético, tá de boa. Porra, botar os cosméticos que for, velho. Não tô ligando. Nesse jogo aqui, eu não tô ligando, pelo menos. No console, eu ligo muito mais, porque eu sou muito mais fanático no console, né? Mas eu ainda sou de boa se for só cosmético. No Modern Warfare, por exemplo, eu não tô ligando muito, não, se eles botarem só cosmético, né? Agora, se eles virem com aquela putaria do BO4 de arminha pra tudo que é lado aí, aí não vai dar muito certo, não. Mas, assim, até agora, pelo que eu ouvi, vai ser mais de boa no começo, certo? Esse lance aí das pré-vendas parece que tá dando resultado. Tem uns rumores aí, mas, assim, infelizmente, os rumores estão apontando de que eles vão colocar, sim, armas nas caixas, certo? Eu chuto pra vocês que deve ser depois do Natal. Aquele mesmo esquema de sempre, né? Depois que a galera já comprou o jogo, já muita gente, que é até o Natal e Ano Novo, aí eles metem a faca e botam as arminhas lá, né? Mas, enquanto isso, a gente vai jogando de boa. Eu espero que eles não façam isso. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas, assim, cara, voltando pro COD Mobile, eu tô muito feliz com esse jogo, velho. Esse jogo tá muito gostosinho. Apesar de tá lotado de bot, tem algumas partidas que você pega que não é cheio de bot. Eu sei, sim, que tem muito bot, tá? Não precisa falar. Não precisa vir falar nos comentários. Ai, eu nunca encontrei botes. Ai, ai. Ai, olha os botes. Eu sei que tem bots, tá? Eu sei. Mas também tem players normais, beleza? Vamos deixar isso de lado, tá? Eu não vou trazer nook só contra bots, não. Vai ter uns nooks na ranqueada também. Eu vou tentar jogar ranqueada, certo? Inclusive, tô com uma ideia de série que eu preciso que vocês comentem agora. Vocês querem ver uma série de sniper na ranqueada? Eu vou tentar chegar no nível máximo da ranqueada usando só sniper, certo? Só sniper, sem metralhadora, sem nada. Tipo assim, na maioria das vezes, né? Eu não sei. Às vezes, se eu tiver vontade de jogar uma partida de metralhadora, eu vou jogar. Mas 99% das vezes, eu vou estar jogando de sniper. Então, eu quero saber de vocês, se vocês querem ver essa série. Pelo que eu vi, vai ser difícil pra caramba. Porque, assim, você tem que arrumar um timinho. Você tem que juntar lá cinco pessoas pra... Não importa se as pessoas são muito boas ou não. Só de você estar com cinco pessoas ali, você já consegue fazer estratégia melhor, já consegue vencer mais fácil, né? Do que se você estiver sozinho. Mas, eu vou tentar jogar sozinho. Vou tentar ver até onde eu consigo chegar. Eu vou chutar pra vocês que eu não vou chegar muito longe, não. Porque, assim, tem muito tryhard na ranqueada, certo? Tem muito tryhard. Mas, eu vou tentar fazer umas partidas muito boas aí. E aí, eu quero essa opinião de vocês, beleza? Comentem pra mim se vocês querem ver essa série. E aí, esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, ele vai ser o último vídeo gravado no celular. Porque eu comecei a jogar no tablet agora. Eu assisti um vídeo do Japa, que ele tá mostrando o top 1 mundial lá. O Japa Tamashiro. E aí, o cara joga no tablet. Aí, eu tenho um tablet aqui. Aí, eu pensei, mano, só vamos, né? Só vamos, né? Fui lá, tentei jogar no tablet. E é um milhão de vezes melhor. É muito melhor. Muito, sério. Não tem comparação. É infinitamente melhor. Então, eu comecei a jogar no tablet. Minha gameplay melhorou uns 200%. Vocês vão até assustar no próximo vídeo. Porque o próximo vídeo vai ser insano. O próximo vídeo vai ser absurdo. Então, já fica ligado. Provavelmente, ele vai sair amanhã. Esse próximo vídeo. Mas, é. A intenção é essa, né? Não sei. Vamos ver. Mas, cara. É muito bom jogar no tablet, velho. E, tipo assim. Eu tô muito empolgado. Porque. Eu assisti os vídeos lá do Melhor do Mundo. E eu vi o jeito que dá pra jogar. Eu vi o nível que dá pra chegar. Então, agora. Eu tô tentando chegar nesse nível. Certo? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que. Talvez. Eu não. No mesmo nível do cara. Eu não vou chegar. Porque o cara é pro player, né? E ele joga em esses jogos mobiles já tem muito tempo. Ele joga outros jogos também. Eu não acho que eu vou conseguir dedicar desse tanto pro COD Mobile. Vamos ver. Talvez, né? Quem sabe. Dependendo do feedback de vocês. Se vocês quiserem muitos vídeos de COD Mobile. Eu posso tentar dedicar bastante, né? E aí, melhorar a gameplay. Mas, eu acho que eu vou conseguir jogar até bem. Jogar muito bem, assim. Não vou conseguir ser fodidão igual o cara. Mas, eu vou conseguir jogar bem. Porque as minhas últimas gameplays têm sido muito boas. E aí, vocês vão ver no vídeo de amanhã o jeito que tá. Mas, assim. De qualquer forma, comenta pra mim aí. O que vocês acham dessas ideias aí. Se vocês querem ver esse estilo de vídeo aqui. A gente tem algum tempo ainda até lançar o Modern Warfare. Eu acho que dá pra brincar um pouco. Dá pra fazer umas paradas a massa. Eu não tenho intenção de ser o topzão desse jogo aqui, pelo menos. Eu quero jogar os dois, certo? Esse ano, minha meta tá sendo tanto o COD Mobile quanto o Modern Warfare. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas, a gente vai intercalando os dois. Vão ser os principais aqui, certo? Então, vocês fiquem ligados que vai ter muito conteúdo ainda. Se vocês tiverem algumas ideias de vídeos. Comenta aí pra mim. Que eu vou tentar trazer aqui algumas séries. Sei lá. Dá uma sugestão aí que a gente vai tentar fazer. Pode ser de zoeira. Pode ser jogando séries. Pode ser qualquer coisa aí que vocês inventarem. Eu acho que é da hora pedir esse tipo de feedback. Porque me ajuda a ter mais ideias. Porque, mano, é difícil postar vídeo todo dia. Vocês acham que é easy? Não é easy não, velho. Você tem ideia pra fazer as paradas? Não é easy. Então, quanto mais ideias eu tiver, melhor. Então, já manda essas ideias que vocês têm aí pra mim. Que vai me ajudar. Beleza? Mas, então, é isso aí. Tem mais alguns minutinhos aí de gameplay. Fiquem ligados aí nessa gameplayzinha na Nook Town. Eu achei essa gameplay daorinha. Por isso, eu quis colocar junto aqui. Mas, cara, as próximas gameplays vocês vão ver. Que negócio insano. Você repara depois. Quando eu postar o vídeo do tablet. Pega o vídeo do tablet e assiste. Depois volta e assiste o do celular. Mano, é insano a diferença, velho. É muito diferente. Nossa senhora. Mas, então, é isso daí. Eu espero que vocês estejam gostando. Dá um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação, beleza? Se inscreve se você ainda não é inscrito. E, cara, comenta pra mim se vocês querem alguns vídeos de dicas. Beleza? Posso estar trazendo alguns vídeos aqui. Certo? Então, é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Contra a killer drone deployed. Lost the lead. Reloaded, cover me! Be advised, hostile hunter killer drone inbound. We've taken the lead. Lost the lead. Hunter killer drone on standby. We need a jam in UAV. We've taken the lead. Be advised, hostile predator missile inbound. We've lost the lead. Enemy down! Be advised, hostile kill package inbound. Reloading! Friendly hunter killer drone deployed. Counter UAV up. Blind, hunter killer drone deployed. UAV online. Tied to the lead. Tied to the lead. We've taken the lead. Reloading, cover me! Keep on them, we're winning this one. Be advised, hostile sentry gun spotted. It's too close. Fight harder. Possibly. Don't get down! Oh, I know. Hold on! Okay. Bye-bye. I do not. Bye-bye. 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 Due to the lead man behind, I've nearly arrived. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Obrigado.